Você sabe como incentivar a vida social de um idoso? Só porque alguém tem mais de 80 anos de idade não significa que tem que passar os dias dentro de casa em frente à televisão. É muito essencial motivar o idoso para sair de casa e ter algum tipo de vida social. Nem que seja ir tomar um chá com as amigas ou jogar, conversa fora com os amigos. Dar uma pequena caminhada ou até inscrever-se num centro de convívio de idosos. Sempre que puder, a família também deve estar presente para fazer a companhia ao idoso. A companhia física, o carinho e a boa conversa é o melhor presente que podemos dar ao idoso. Que com a sua experiência de vida, tem sempre muitas histórias para contar. Além disso, é importante manter o idoso a par das notícias do seu círculo pessoal e do mundo. Não faça com que eles se sintam esquecidos. Essa dor do abandono familiar acaba com qualquer idoso. Eles necessitam da nossa atenção e devem sempre ser lembrados com muito carinho.